Bom dia, Ana. Bom dia, Natália. Bom dia, Babi. Bom dia, Letícia. Bom dia, Gustago. Bom dia, Samucas. Bom dia, Camille. Bom dia, Alice. Carol Big House. Bom dia, Murilo. Eu levo a sério, mas você é só assim. Caralho. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. 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 Não tenho certeza que sim, Pedro, na área, Bianca, este é a vez. Não tenho certeza que sim, Pedro, na área, Bianca, este é a vez. Deixa eu abrir aqui a nossa postilinha. Meus queridos, vamos prosseguir com o nosso capítulo de áreas. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre as áreas dos quadriláteros. Ok? Áreas de quadriláteros. Deixa eu até abrir aqui. Que dia que foi? Que dia que foi? Que dia que foi? Tá aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Kevin e Luana. Pessoal chegando aí também. Bom dia, então, a todos. Bom dia, Alice. Bom dia, Aninha. Bom dia, Andrew. Bom dia, Babi. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Bianca. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Brenda. Camille. Bom dia, Carol. Bom dia, Chá. Letícia. Bom dia, Luana. Bom dia, Murilo. Natália. Samu Lucas. Se quer vir? É isso aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso quadrinho. Ah, o sonho de Javan, para a gente começar a aula. Bom, está aqui. Foi o nosso assunto da aula passada. Nós falamos sobre a parte 1 do capítulo de áreas, onde na parte 1 ele trouxe todos os nossos quadriláteros. Retângulo, quadrado, paralulogramo, losango e trapézio. E fizemos alguns exemplinhos onde o retângulo, sem sombra de dúvida, é o nosso principal representante. Não tenha dúvidas disso. Na aula de hoje, nós vamos então para as áreas parte 2. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl C e Ctrl C. Ctrl C. Pode estar aqui enquanto o pessoal vai chegando aí, para a gente finalizar as coisas. Empresta, dragão. Ctrl C. Se dá ou não. Aí, pronto. Então, já vamos para a gente iniciar a nossa horinha de hoje. Obrigado, filhota. Pode deixar aqui? Pode, obrigado. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, então, teremos áreas parte 2. E isso se encontra na sua pochilinha, na página de número... Deixa eu ver aqui. Página de número 25, aula 15. Página de número 25, livro 4, aula de número 15. Beleza. Beleza. Parte 2. Acho que tem alguma coisa no chat. Deixa eu ver se é comigo. Só presente. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu esconder esse zinho aqui. Áreas parte 2. Então, vamos a elas. A parte 2 de hoje, meus queridos, fala sobre áreas de triângulos. Então, como eu disse, sua apostila dividiu em três partes. Primeiro, foram todos os quadriláteros. Ok. A parte 2, ele separa nas áreas de triângulos. E depois, a parte 3, as figuras que são circulares. Beleza? Deixa eu ver só se tem alguém para entrar mais aqui. Eu acho que não tem ninguém na sala de espera. Ótimo. Então, eu vou fazer um recorte da sua... Ah, não. Tem alguém chegando aqui. Gabriel. Então, vamos lá. Vou fazer aqui alguns pequenos recortes. E eu vou pegar logo o recorte das duas primeiras segurinhas. Está aqui as duas primeiras. Primeiro, ele começa com um triângulo qualquer. Para depois começar a particularizar os nossos triângulos. Particularizar os triângulos. Ok? Beleza. Então, está aí. Bom, primeiro, a área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. E nós até tínhamos comentado na aula passada, que na aula passada a gente utilizou os paralelogramos como nosso principal elemento de cálculo de áreas. Ok? Só que qualquer paralelogramos, se você traçar a diagonal, você divide o paralelogramos ao meio. Ok? E dividindo ao meio, você gera dois triângulos. Então, quer dizer que a área de um triângulo sempre será a metade da área de um paralelogramos. E se a área de um paralelogramos era, era não, é base vezes altura, então a área de um triângulo, que é a metade de um paralelogramos, é base vezes altura sobre 2. Então, por esta razão que a gente tem essa formulazinha geral para qualquer triângulo. Você pode usar isso em todos os triângulos. Só que tem alguns triângulos mais especiais, onde se você for gastar seu tempo para encontrar base, encontrar altura, pode ser que você gaste um tempo que você não tenha, ou desperdiçar forças, onde não é preciso gastar essa força. E é isso, então, que ele traz no restante do capítulo. Ele mostra algumas maneiras diferentes de você calcular a área de triângulo em situações diferentes. Então, a primeira situação é, triângulo retângulo, que é um dos nossos triângulos mais comuns, que mais aparece para a gente, situações envolvendo triângulos retângulos. Continua sendo base vezes altura sobre 2? Continua. Só que nos triângulos retângulos, ele ressalta aqui para você, que não importa se o seu triângulo retângulo venha nessa posição, não importa se ele vem mais inclinadinho, não importa se ele vem de cabeça para baixo, não importa. Se for um triângulo retângulo, a gente já viu que mudar a posição de uma figura não muda a sua área. O que muda a área é mudar as medidas. Então, você pode girar para um lado, girar para o outro, inverter, colocar de cabeça para baixo, não importa. Então, o que importa é que em um triângulo retângulo, a base e a altura formam entre si ângulo de 90. E quem forma ângulo de 90 no triângulo retângulo? Os dois catetos. Não importa em que posição eles apareçam. Então, em um triângulo retângulo, a área é igual ao semi-produto, semi é sempre metade, semi-produto dos catetos, ou seja, você vai multiplicar os catetos e dividir por 2. Mesmo que o triângulo venha nessa posiçãozinha aqui, nada de querer falar assim, ah, a base é essa, eu preciso descobrir quem é a altura. Não, você já tem a altura. Tendo o ângulo de 90 graus, você já tem base e altura. Ok? Então, nos triângulos retângulos, a base e a altura são sempre os catetos. Por isso que você vai multiplicar os catetos e dividir por 2. Ok? Então, é o primeiro triângulozinho especial que ele traz para a gente. E ele é bastante especial. Ótimo. O segundo triângulo especial, meus queridos, e na sequência dos triângulos retângulos, é o triângulo que a gente mais vai utilizar, principalmente, que a gente daqui a pouquinho entra na geometria espacial. Na geometria espacial, esse triângulo aqui, meus queridos, ele é que nem água. Você encontra ali, aliás, como dizem, é mato. Ok? Então, tá aí o tal triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Área de triângulo equilátero. Beleza? Área de triângulo é, são todos os lados iguais, ele chamou o lado de azim. E a área do triângulo é o lado ao quadrado, pega o lado do triângulo ao quadrado, multiplica por raiz de 3 sobre 4. É o que ele diz aqui no texto. A área de um triângulo equilátero é igual ao produto do quadrado da medida do seu lado, ou seja, A ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 sobre 4. Esse é o triângulo que a gente mais vai usar na geometria espacial. Triângulo equilátero. Ok? Beleza. Triângulo retângulo é o primeiro que mais aparece. Triângulo equilátero vem na sequência, também é um dos que mais aparece. Depois, meus queridos, vem uma formulazinha pouco conhecida da grande maioria das pessoas, mas que ela pode ser usada em alguns momentos com muita, muita precisão, ajuda pra caramba. Mas o pessoal acaba não usando porque não lembra dessa fórmula, chamada fórmula de Heron, que sua pochila dividiu aqui em duas partes. Na pochila veio separado, mas eu vou aqui dar um ctrl-c, ctrl-v. Fórmula de Heron, eu explico pra vocês na sequência como que é e como usaremos essa formulazinha. ctrl-v, tá aqui, fórmula de Heron. Explico. Só um segundinho, galera. Beleza. Meus queridos, a fórmula de Heron, pra começar, essa formulazinha, ela é poderosíssima porque ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Por exemplo, a fórmula de triângulo equilátero só pode ser usada, obviamente, se o triângulo for equilátero. Então, embora seja um triângulo que aparece muito, só pode ser usada nele. Triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2, só pode ser usada se o triângulo for retângulo. Agora, a fórmula de Heron, você pode aplicar em qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Só que tem um detalhe. Você precisa conhecer os três lados do triângulo. Desde que a gente conheça os três lados do triângulo, eu posso usar a fórmula de Heron. E vou te dar um exemplo, depois eu apago aqui na sequência. É isso aqui, ó. Vou te explicar o que é a formulazinha. Suponha que a gente tem um triângulo onde os lados tenham a seguinte medida. 5, 8 e 7. Por exemplo, 5, 8 e 7. Não é um triângulo retângulo. Não é um triângulo equilátero. Ok? Então, não dá pra eu aplicar essas formas específicas. E, pra eu encontrar a altura desse cara, vai me dar um trabalhão. Trabalhão. Quando o triângulo, ele é escaleno, se você quiser puxar a altura pra encontrar essa altura, dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Então, meus queridos, a gente costuma, então, nesses casos, utilizar a formulazinha de Heron. Onde? A fórmula de Heron, você vai fazer o seguinte. Primeiro, como a gente sabe os três lados, por isso que eu disse, o pré-requisito é conhecer os lados. Como a gente conhece os lados, então a gente pode achar o perímetro dele. E o perímetro é a soma dos lados, símbolo 2P. Então, o perímetro seria a soma 5 mais 7 mais 8. O que aqui daria 20. Tá aqui o perímetro. Só que observe que a fórmula de Heron usa o P, que é o semiperímetro. Então, o semiperímetro é a metade valendo 10. Ótimo. E aí, então, como é que se calcula essa fórmula de Heron? Vou colocar aqui na frente. Igual. É uma raiz quadrada, onde nessa raiz quadrada vão ter quatro números, que são eles. O próprio semiperímetro. Então, achou o perímetro, dividiu por 2, semiperímetro. Então, começa por ele. E depois, você vai pegar esse semiperímetro e subtrair por cada um dos lados, na ordem que você quiser. Então, você vai subtrair na ordem que você quiser. Então, por exemplo, semiperímetro é 10? 10 menos 7? 3. Semiperímetro 10? 10 menos 8? 2. Semiperímetro 10? 10 menos o lado 5? 5. Pronto. Aí, agora é resolver isso aqui. Então, é uma raiz quadrada. Parece algo absurdo, mas não é. São quatro números ali dentro. Onde você nunca vai ter variáveis aqui. São sempre números, tá? Porque você só pode usar essa fórmula se você conhecer os três lados. Então, você só vai ter números. É simples de trabalhar com isso aqui. Beleza? Só que na hora que você for tirar essa raiz, eu não aconselho a você multiplicar isso aqui tudo. Porque se você multiplicar, ao final você vai ter que fatorar. Então, eu te aconselho a, chegou nesse ponto, fatore os números individualmente. Por exemplo, se eu fatorar 10. 10 é 2 vezes 5. 3. 3 já é primo. Não dá pra fatorar. 2 também é primo. Não dá pra fatorar. E 5 também é primo. Não multiplica pra fatorar depois, não. Fatora individualmente os seus valores numéricos. E agora, tira da raiz. Sai da raiz quem tiver um parzinho. 2 tem um parzinho? Sai da raiz. O 5 tem um parzinho? Sai da raiz. Agora, o 3 não tem um parzinho? Fica na raiz. Ou seja, a área deste triângulo seria 10 raiz de 3. Ok? Então, fórmula de Heron é extremamente poderosa. Extremamente. Ok? Só que você só consegue usar nos triângulos, qualquer triângulo, desde que você conheça os três lados do triângulo. Caso contrário, não dá pra usar Heron. Meus queridos, fala comigo. Professor? Oi, diga, Ninho. Então, pra calcular a fórmula, tem que calcular o semiperímetro. Exatamente. O semiperímetro, a fórmula é 2P, é igual à soma dos lados. Não, 2P é o perímetro. Ah, tá. Perímetro é que é a soma dos lados. O semi, tudo na matemática que é semi, é metade. Então, o semiperímetro é o perímetro, só que aí nós vamos dividir por dois. Beleza. Ok? Beleza? Mas a fórmula usa o semiperímetro, o Pzinho. Tudo bem? Eu vou até deixar esse rascunho meu aí, embora eu quisesse utilizar esse cantinho pra copiar outra coisa, que é a última área que a gente tem, que a gente vai usar. deixa eu ver se eu consigo. É, eu vou usar aquele cantinho pra essa última areazinha aqui, que também é muito poderosa quando se sabe usar. E aí eu vou, nos exercícios que a gente for usar, essa forma trigonométrica, eu vou alertar vocês. Eu vou apagar isso aqui, ok? Até porque nós vamos resolver daqui a pouco questões que envolvam a nossa fórmula de Heron. Eu vou colocar essa no cantinho. Não vai, será que não vai dar espaço? Deixa eu ver. Deixa eu ver se cabe. Eu vou colocar esse card aqui, ó. Fórmula trigonométrica, meus queridos. Bom, se é trigonométrica, é porque nós vamos ter ângulo envolvido. Então, dá pra se calcular a área de triângulos usando trigonometria, desde que a condição seja a seguinte. Bom, um triângulo possui três lados. Se a gente conhecer os três, a gente usa a fórmula de Heron. Bom, mas, neste caso, suponha que você conheça dois lados do triângulo. Pode ser quaisquer dois lados, não importa. Pode ser o A e o B, pode ser o A e o C, pode ser B e o C. Tanto faz. Só que você vai usar essa fórmula sempre que você conhecer dois lados e o ângulo que se forma entre esses lados. Então, quando acontecer uma situação como essa, de você conhecer dois lados e o ângulo que fica entre eles, tem que ser o ângulo entre esses lados. Então, a formulazinha da área é, multiplique esses dois lados, A vezes B, depois multiplique o seno desse ângulo que fica entre eles e divide por dois. Então, é o que ele escreveu no texto ali. É o semi-produto. Então, está ali de novo, Aninho, a palavra semi. Semi-produto? Produto é multiplicação. Semi é metade? Então, é a metade de uma multiplicação. E nós vamos multiplicar quem? Multiplicar dois lados multiplicado pelo seno do ângulo formado por eles. Então, nós vamos multiplicar dois lados quaisquer. E tem que ser o seno do ângulo formado por esses lados. Multiplicou tudo isso? Então, divide por dois, porque é um semi-produto. Ok? Mas esse cara aqui nós vamos ver especificamente depois. A princípio, triângulo qualquer. Os dois principais são triângulo, retângulo e equilátero mesmo. E se você conhecer os três lados, formulazinha de Heron. Beleza? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, vamos lá. Bom, os seus exercícios sobre triângulos, eles começam a partir da página de número 26. Página de número 26. Então, deixa eu acertar aqui. Página 26. Beleza. Eu começo pela questãozinha de número... Deixa eu ver aqui. Número 1 de sala mesmo. Começo pela 1 de sala. Control V. Está aqui. Questão 1 de sala. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente enxergar. Beleza. Está aí. Questãozinho número 1 de sala. Está aí. Está aí. Está aí. Beleza. Então, vamos à leitura, meus queridos. Diz assim. Uma artesã borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ele desenvolve um padrão retangular de 20 por 40. Então, olha o capítulo anterior de retângulos. No padrão serão bordados dois triângulos pretos. Dois triângulos pretos. E quatro triângulos cinza. Dois triângulos pretos. Quatro triângulos cinza nas pontas. E o restante será bordado com lã branca, conforme a figura. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles. Com hipotenusa, 12 raiz de 2. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto. Quando ele fala que o triângulo cinza é semelhante ao preto, é porque ele também é triângulo retângulo. Ok? Só que ele possui dois lados medindo 10. Assim, a área bordada em branco será igual a... Beleza. Vamos, então, à nossa resolução. Meus queridos, primeiro nós vamos criar uma estratégia em como chegar na nossa área branca. A área branca. Alguém pode bolar uma estratégia para mim de como chegar na área branca, por favor? Como criar essa estratégia? Quem que eu vou calcular? Juntar com quem? Tirar quem? Você pode calcular a área total, aí depois a área dos triângulos cinzas, depois a área dos triângulos pretos e subtrair. Ótimo. Então, seria isso aqui, Aninha. Valeu. A área total é a área do retângulo. Começamos por ele. A gente começa a desmontar a nossa figura, para sobrar a área branca. Então, para desmontar, eu começo retirando os quatro triângulos cinza. Então, menos quatro áreas cinza. Tirei os quatro. Ok? Depois, nós vamos tirar os dois triângulos pretos. Duas áreas pretas. Então, se da área total, retângulo, nós retirarmos esses pedacinhos, vai sobrar justamente a parte que está em branco. Essa é a estratégia. Retângulo e triângulos. Então, vamos agora, já pegamos a estratégia, verificando quais as formas geométricas que serão utilizadas. Agora, nós vamos às fórmulas geométricas. Chama só de AB, área branca. Bom, meus queridos, tudo começa com o nosso retângulo. E a área de retângulo é base vezes altura. 40 vezes 20. Essa é a nossa área total. Agora, vamos em busca dos nossos elementos dos triângulos e vamos aqui ao nosso triângulo cinza. Meus queridos, o nosso triângulo cinza, segundo o nosso texto, já que os quatro são idênticos, vamos analisar um deles apenas e depois reproduzir para os demais. O texto disse que... Cadê? Os triângulos cinzas são semelhantes aos pretos. Ou seja, são triângulos retângulos. E possuem dois lados de medida 10. Como ele é um triângulo retângulo, meus queridos, a hipotenusa não pode ter ninguém igual a ela. É o maior lado. Então, se os dois lados valem 10, tem que ser os dois catetos. Ok? Dois catetos. E nós já vimos que a área de um triângulo retângulo é multiplicar cateto vezes cateto sobre dois. Então, a área cinza é cateto vezes cateto sobre dois. Porque os catetos são sempre a base e a altura do nosso triângulo retângulo. Gente, ok até aí? A área do triângulo cinza? Cinza. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. Mais alguém? Mais alguém fala comigo? Deixa eu ver se tem no chat, como eu estou vendo aqui. Ok. Bárbara. 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 Bárbara tudo. Ok. Show. E multiplicado por quatro, porque são quatro triângulos cinzas. Agora, menos duas vezes, vamos à área dos triângulos pretinhos, que segundo o texto, cada triângulo preto também é um triângulo retângulo. também é isósceles, dois lados iguais. Só que aqui agora é diferente. Vou até escrevê-lo aqui. Ele te deu a hipotenusa do triângulo. Então, dessa vez, ele te deu aqui, ó, doze raiz de dois. Só que agora vamos voltar no tempo quando nós vimos lá os tipos de triângulo que a gente tem. Meus queridos, quando o nosso triângulo, ele é retângulo e isósceles, nós já vimos que esse cara, na verdade, verdade mesmo, ele equivale a metade de um quadrado. Triângulos, retângulos e isósceles equivalem a metade de um quadrado. E a hipotenusa sempre equivale a diagonal de um quadrado. Lembra como se calcula a diagonal de um quadrado? L raiz de dois. Então, Aninha, se a diagonal é L raiz de dois e aqui veio como doze raiz de dois, quem é o lado do quadrado? Dois. Doze. Doze. Perfeito. Então, com isso, você descobriu quem são os catetos do nosso triângulo retângulo. Doze e doze. Então, vamos aplicar isso aqui. Doze e doze. Cateto vezes cateto sobre dois. Triângulos, retângulos e isósceles equivalem a metade de um quadrado, sempre. Prontinho. Então, feita a nossa análise, aqui então temos a nossa área branca. Por que áreas é um dos assuntos mais cobrados em todas as provas? Você vai encontrar na sua prova em duas a três questões de áreas. Se for somar com geometria espacial, talvez até quatro. Por quê? Porque quando se calcula áreas, você acaba resgatando conceitos anteriores da sua geometria. Aqui, por exemplo, classificação de triângulo, diagonal de quadrado. Ok? Então, muita coisa é revisada dentro do conteúdo de áreas. Então, nós teremos oitocentos, quarenta vezes vinte, menos. Aqui eu vou simplificar. Vai ficar cem vezes dois, duzentos. Menos. Aqui eu também vou simplificar. E sobrou doze vezes doze, que dá cento e quarenta e quatro. Então, a nossa área branca ficou oitocentos menos trezentos e quarenta e quatro. E oitocentos menos trezentos e quarenta e quatro, isso vai dar, no final das contas, quatrocentos e cinquenta e seis. As unidades aqui todas em centímetros e como é a área centímetro e quadrado. Alternativa B. Ok? Então, a nossa primeira questão utilizou triângulos retângulos como cálculo de área. E é o que você mais vai encontrar, tá? Triângulo retângulo. Essa foi a nossa primeira. Vamos à próxima. Próxima. Temos tempo ainda, graças a Deus. Beleza. Ótimo. Essa número três de sala eu quero fazer com vocês, porque essa daqui é uma observaçãozinha que, infelizmente, a sua apostila não trouxe. Mas tem que trazer, porque é uma propriedade importantíssima quando se fala de áreas. Mas é importantíssima, fundamental. Ok? Inclusive, eu vou buscar aqui, enquanto isso, uma questão do Enem, que trouxe essa propriedade para você resolver e, infelizmente, sua apostila não trouxe. Eu vou colocar na questão seguinte, tá? Contra o menos. Contra o C. Tá aqui, ó. Contra o C. Vou colocar ali para a gente. Será essa questãozinha aqui, ó, que caiu no Enem. Mas a gente vai fazer daqui a pouquinho, usando essa mesma propriedade que eu vou te falar agora. Meus queridos, então vamos lá. Pro-pre-e-da-de. Propriedade. Essa propriedade, ela fala sobre medianas de triângulos. Medianas de triângulos. É para calcular a área de triângulos todas as vezes que a gente tiver a tal mediana. Ok? Mediana. E, quando aparecer mediana, não vai ter fórmula, cálculo. É análise mesmo dessa propriedadezinha. Então, vem comigo, por favor. Mediana de triângulos. Diz o seguinte. Tá aqui meu texto. Medianas de qualquer triângulos. Vírgula. Vírgula. Medianas. Deixa eu diminuir, tá muito grande. De qualquer triângulo. Vírgula. Dividem o triângulo original em dois novos triângulos de mesma área. Medianas de qualquer tipo de triângulos. Qualquer triângulo. Pode ser isósces, pode ser equilato, pode ser escaleno, pode ser retângulo, pode ser qualquer um. Em dois novos triângulos. Dois novos triângulos. E esses dois novos triângulos, eles podem até não ser iguais. Na maioria das vezes não serão, mas eles sempre terão a mesma área. Essa é a propriedadezinha que nós vamos utilizar nesta e na próxima questão do Enem. Então, tá aí. Medianas de qualquer triângulo. Dividem o triângulo original. Em dois novos de mesma área. Só um segundinho aqui, bicho, meu irmão. Ele é muito sonso para a tecnologia, bicho. Deus me livre. Tá ele aqui pedindo ajuda. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Só um segundinho aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é que eu faço com ele? 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 Ai, ai. Vamos lá. Meus queridos. Essa propriedade diz isso aqui. Pegue um trianglinho qualquer. Trianglinho qualquer que seja. Ok? Beleza. Mediana é uma reta que parte de um vértice e divide o lado oposto ao meio. Então está aqui, puxei uma mediana. Só que quando a gente puxa a mediana, meus queridos, o que acontece é que seu triângulo original fica dividido em dois novos triângulos. Observe que eles não têm a aparência de serem triângulos iguais e não têm essa obrigação. Mas os dois sempre terão a mesma área. Por quê? Porque, primeiro, se é uma mediana, você vai dividir o lado oposto em dois pedacinhos iguais. Então esses dois triângulos terão a mesma base. Mesma base. E esses dois triângulos terão a mesma altura também. Só que a diferença é que em um dos triângulos a altura é interna, porque ele é acutângulo. E no outro a altura é externa, porque ele é obtusângulo. Também coisas lá de trás, quando a gente viu classificação de triângulos. Ok? Então, aqui está o detalhe. Os dois triângulos que se formaram, por que eles têm a mesma área? Porque eles têm a mesma base e a mesma altura. E a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, todas as vezes que você tiver uma mediana, não importa qual triângulo seja, você vai dividir o seu triângulo em dois outros triângulos de mesma área. Ok? Então, observe nessa questão o que ele fala. E quando que eu sei que eu vou usar a mediana? Quando ele trouxer para mim essa informação aqui. Ponto médio. Ponto médio é um ponto que divide um lado em dois pedacinhos iguais. Ou seja, divide um lado ao meio. Então, observe aqui no texto. Ele disse que nessa figura, M é um ponto médio. M é ponto médio de AB. E N é ponto médio de AC. Ok. Aí ele diz o seguinte. Se a área do triângulo MBN, a área cinza, vale Tzinho, então a área total do triângulo ABC vale quanto? Meus queridos, então me acompanhem na nossa análise. Falou em ponto médio, meus queridos. É essa propriedade da mediana no cálculo de área. Olha só. Enxerga comigo, por favor, o triângulo ANB. Quando ele me diz que M é um ponto médio, minha pergunta para vocês é essa reta NM é uma mediana desse triângulo que eu destaquei? Sim ou não? Sim. Sim, porque saiu de um vértice e dividiu o lado oposto ao meio, já que ele é um ponto médio. Então, se é uma mediana, a propriedade me afirma que os dois triângulos que se formaram, eles não são iguais, mas eles têm a mesma área. Se a área de um era T, a área do outro também vai ser Tzinho. Então, não tem cálculos essa propriedade. É só essa análise, essa informação. Agora, me acompanhem no triângulo todo, o grandão. Triângulo grandão. Nesse triângulo grandão, pergunto. BBN é uma mediana? Sim ou não? Sim. Sim, porque saiu de um vértice e dividiu o lado oposto ao meio. Então, se é uma mediana, então você vai dividir em dois triângulos de mesma área. A parte de cima tem a área 2T, a parte de baixo vai ter a mesma área 2T, triângulos de mesma área. Então, com isso, a área total vai ser 4T. Então, é uma propriedade de extrema importância e a sua pocheira não trouxe. Isso é falha grave, porque é uma propriedade que aparece e muito nos nossos triângulos. Ok? Deixa eu ver que horas são. Deixa eu passar dois minutinhos só. Eu já passei dois mais dois. Só para mostrar essa questão aqui, e é rápida, tá? Ele traz uma historinha, como sempre o Enem, mas ele te diz que você tem um terreno triangular, a parte cinza é onde vai construir um canteiro, onde vai calçar, botar uma calçada ali, e vai ficar uma área vazia. E no texto ele disse que M, N e P são pontos médios, são estacas que vão ser colocadas nos pontos médios dos lados do triângulo. E ele quer que você diga, compare as áreas, ok? As áreas que apareceram na figura. Então, meus queridos, falou em área e citou ponto médio, tem que ser essa propriedade. Essa foi uma questãozinha do Enem. Observe. Se eu traçar AM, AM, meus queridos, é uma mediana do triângulo grandão? Não. Sim, não. Do triângulo grandão, AM é uma mediana? Sim. Sim, porque saiu de um vértice e chegou lá no lado oposto dividindo ao meio. É uma mediana. Então, a área de cima é igual à área que está embaixo. Só que essa área que está embaixo, meus queridos, formou um outro triângulo, onde eu pergunto, M, N é mediana desse triângulo que está embaixo? Sim. Sim. Então, se é uma mediana, dividiu em duas áreas iguais. Eu vou chamar de A e A. E nós já tínhamos visto que AM era uma mediana do triângulo grandão. A área que está em cima é a mesma área que está embaixo. Se a área que está embaixo vale 2A, a área que está em cima também vai valer 2A. Pronto. Então, agora ficou claro que a parte cinza vale 3A e a parte clara vale A. E é isso que ele está perguntando, ele está comparando. A área do triângulo B, cadê? A área demarcada por ABMN, ABMN, é o triplo da área do triângulo pequenininho, MNC. 3A contra A. É o triplo. Então, falou em área e citou ponto médio, meus queridos. É essa a propriedade. E veja que não tem cálculo. Você só vai criar uma letra, um nome. Se ele te der um número, você usa o número. Se não te der, cria um nome aí para a sua área e você vai repetindo os valores, porque a mediana divide sempre em dois novos triângulos de mesma área. Beleza? Na aula de amanhã, a gente continua com o exercício sobre triângulos deste capítulo. Desculpa eu ter ultrapassado um pouquinho aqui o nosso tempo. Beleza? Mas amanhã a gente encerra essa parte de triângulos. Jóia? Obrigado. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.